Olá pessoal, vamos fazer agora a resolução comentada sobre o questionário de transporte e fecundação, o nosso Réu 5. Eu sou o professor Jerry Borges, Departamento de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Lavras. A primeira questão trata de avaliação se as afirmativas aqui estão certas ou erradas. Então existe uma série de anelas de pop-up e você vai escolher se concorda se as frases estão corretas ou incorretas. Temos aqui então uma foto de um modelo de espermatozoide onde são indicadas algumas áreas. A área A é a cabeça do espermatozoide, a área D é o pescoço do espermatozoide, a área B é o compartimento intermediário, o C seria a cauda do flagelo e o E seria o próprio flagelo no interior dessa cauda. O batimento de C é utilizado pelos espermatozoides para atravessar a corona radiata. Sim, os espermatozoides vão bater a sua cauda para que com o impulso dessa cauda associado com a liberação de enzimas, principalmente a acrozima, que eles consigam atravessar aquela matriz ultracelular gelatinosa presente na corona radiata. A estrutura em E se forma a partir do corpo basal. Certo, a estrutura em E é o espermatozoide, que vai se formar a partir daquele par de centríolos presentes aqui na cabeça do espermatozoide, o corpo basal, corpo corpúsculo basal. Correto, as mitocôndrias presentes em B, o compartimento intermediário, recebem energia das secreções das vesículas seminais. Correto, as vesículas seminais produzem frutose, que vai ser utilizado por essa região para que haja energia para a manutenção da célula e também para o batimento da cauda. O espermatozoide se liga com a zona pelúcia através da região D. Sim, ele se liga ao ZP3 e posteriormente ao ZP2 através do seu pescoço. Correto? E a última alternativa. Na região indicada em A, está presente o núcleo piquinótico composto por cromossomos associados com estona. Essa está errada, porque na realidade os cromossomos estão associados com protaminas, que conseguem fazer uma compactação maior desses cromossomos. Então, as quatro primeiras certas e a última errada. Vamos passar para a próxima questão, que trata também de avaliação de falso e verdadeiro a partir de janelas de pop-up. Temos aqui um tampão seminal e estão indicados componentes desse tampão. Então, em A nós temos o PSA, em B nós temos a fibrina, em C nós temos a seminogelina que foi degradada pelo PSA aqui, em D nós temos uma substância que está bloqueando o PSA no início da formação desse tampão e em E nós temos o PSA agindo sobre a seminogelina. Então, vamos lá. Em D está indicado o íon cálcio, capaz de inibir A. Em D está indicado uma substância que inibe o PSA. Essa substância não é o íon cálcio. Falso. A proteína B é também encontrada no sangue. Correto, a fibrina é um dos componentes do tampão de coagulação sanguínea. Os níveis da proteína A são utilizados como indício de câncer, aqui de câncer de próstata. Correto. Os níveis de PSA indicam a ocorrência desse câncer. Se estiverem alterados, então, é um indício forte de que algo de errado está acontecendo na próstata. A proteína C é produzida pelas vesículas seminais. A proteína C são as seminogelinas, formadas pelas vesículas seminais. Correto. Associação entre A e C facilita a formação do tampão seminal. Associação entre A e C não tem nada a ver com a formação do tampão seminal. Na realidade, seria uma associação entre C, a seminogelina, e B, as fibrinas. Então, falso. Próxima. Uma questão de múltipla escolha para que vocês possam localizar a alternativa incorreta. O colesterol está envolvido no processo de capacitação dos espermatozoides. Correto. É a presença de alterações no colesterol na membrana plasmática dos espermatozoides, entre outras reações químicas, que fazem com que os espermatozoides se capacitem para fecundar. Processo esse que ocorre no interior do útero. Os grânulos corticais são liberados pelos gametas femininos durante a reação lenta do bloqueio da poliespermia. Correto. É a reação chamada cortical ou reação de zona. Esses grânulos corticais vão alterar o aspecto e a estrutura da zona pelúcida presente no lado externo ao gameta feminino. O corpo polar 1, também chamado de polócito 1, e o corpo polar 2 possuem concentrações de DNA diferentes. É verdade. O primeiro corpo polar, ou polócito 1, é formado ao final da meiose 1. Já o corpo polar 2, ou polócito 2, é formado ao final da meiose 2. Entre ambos ocorre a separação das cromáticos irmãs. Portanto, o corpo polar 2 tem metade da concentração de DNA do que o corpo polar 1. Correto. Durante a reação de zona, formam-se agrupamentos de Zp3 associados com Zp1 e grupos isolados de Zp2. Correto. Os glóbulos polares 1 e 2 possuem ploidias diferentes. Falso. Ambos são haploides. Só que o corpo polar 1 tem cromossomos duplicados, cada um com duas cromáticos, e o corpo polar 2 cromossomos com cromáticos isolados. Então, a errada é a alternativa E. Próxima questão. É uma questão que envolve a reação acrossômica. Então, temos aqui a foto de um modelo em que esse processo é demonstrado. O processo apresentado ocorre após o espermatozoide se associar ao Zp2. Mentira. Ao espermatozoide se associar ao Zp3. Então, essa está incorreta. A organela rompida se forma a partir da associação de lisossomos produzidos no complexo de Golgi. Exatamente. A organela rompida é o acrossomo, o capuz acrossômico. E ele é uma organela onde você tem uma grande quantidade de enzimas provenientes de lisossomos individuais que se uniram após a sua formação no complexo de Golgi. Então, essa está correta. É a nossa marca. Lembre-se, aqui nós estamos procurando a resposta correta. A ligação do espermatozoide com a zona pelúdica se dá através de suas cabeças. Mentira. Através do pescoço. O processo indicado pelos modelos ocorre após a ligação do espermatozoide com a membrana plasmática do ovócito 2. Não. Ocorre após a ligação do espermatozoide com o Zp3. Na zona pelúdica, portanto. Enzimas digestivas provenientes do ovócito 2 irão romper a membrana plasmática da célula apresentada. Nada a ver. Essa membrana plasmática vai ser rompida devido à ligação da membrana externa do acrossomo com a membrana plasmática, formando vesículas e liberando o conteúdo enzimático presente no interior dessa organela. Então, a resposta correta é a organela rompida se forma a partir da associação de lisossomos produzidos no complexo de Golgi. Próxima. Nós temos aqui, então, um trajeto de espermatozoides. Observe a numeração abaixo das regiões do sistema genital masculino e feminino. Então, nós temos uma série de regiões e é pedido para a gente indicar qual seria o trajeto entre a ejaculação e a fecundação dos espermatozoides. Então, nós temos, se nós examinarmos aqui, inicialmente seria o epididimo, onde os espermatozoides ficam armazenados. Depois, nós, no momento da ejaculação, eles passam para o ducto deferente. 3 vai para 2, depois eles vêm para o ducto ejaculatório, no interior da próstata. Depois, nós temos o corpo do útero e depois nós temos o ístimo, já a primeira região da tuba. E, por último, a ampola, o local da fecundação. Portanto, esse seria o caminho correto. Existem outras regiões aqui por onde os espermatozoides passam. Mas a única alternativa em que há itens no trajeto correto é essa última alternativa indicada aqui. Próximo. Uma questão de múltipla escolha onde a gente deve indicar a alternativa incorreta. Cuidado, gente, porque você tem que ler o enunciado, porque em algumas questões eu peço a correta e em outras eu peço a incorreta. Então, preste atenção. A reação cortical ocorre... Na reação cortical ocorre uma alteração na zona pelúcida, que fica composta por filamentos de ZP2 unidos a ZP1 com grumos isolados de ZP3. Falsa. Essa aqui é incorreta, porque são filamentos de ZP3 unidos a ZP1 e grumos de ZP2. Então, essa aqui já está incorreta. O muco cervical tem seu aspecto controlado pelos níveis de estrógeno. Isso mesmo. O pico de estrógeno torna esse muco mais aquoso, facilitando a entrada dos espermatozoides perto do período certo. Ou seja, entre o nono e o décimo sexto dia, num ciclo de 28. O processo de hiperativação dos espermatozoides ocorre somente no interior do sistema genital feminino. Isso mesmo. Hiperativação é quando os espermatozoides deixam de ter movimentos retilíneos e passam a ter movimentos meio aleatórios. Aparentemente aleatórios seria isso, devido à ligação dos espermatozoides com a progesterona e a entrada de cálcio no interior dessas células. Esses movimentos que inicialmente pareceriam aleatórios, na realidade não os são. Eles são direcionados para os locais onde há mais progesterona. Ou seja, a tuba onde está presente o ovócito 2. A reação acrossômica ocorre antes da reação de zona. A reação acrossômica é a liberação do conteúdo do acrossômico do espermatozoide e ocorre quando o espermatozoide se liga à zona pelúcida, aos EP3 da zona pelúcida. E a reação de zona ocorre quando o espermatozoide se liga à membrana plasmática do ovócito 2. Então, está correto. No processo de anfimixia, é um pareamento de homólogos maternos e paternos. É verdade. Esse pareamento ocorre depois da fecundação, depois da cariogamia ou singamia. É um processo em que há uma verificação de erros de pareamento. Eliminando-se assim a presença de cromossomos isolados, de cromossomos que tenham sofrido deleções importantes, etc. É importante lembrar que esse processo não é perfeito. Alguns erros acabam passando, mas grande parte dos erros que ocorreriam são eliminados a partir da anfimixia. Então, só para relembrar, o item incorreto é a primeira frase aqui. Na reação cortical ocorre alteração na zona pelúcida que fica composta por filamentos de ZP2 unidos por ZP1 e grumos isolados de ZP3. Próxima, também uma questão de múltipla escolha em que nós devemos achar alternativa e incorreta. O acrossomo é proveniente da união dos lisossomos formados no complexo de Golgi dos espermatozoides. Correto, a vesícula acrossômica ou capuz acrossômico ou simplesmente acrossomo é a união de dezenas, centenas de lisossomos que são formados no Golgi e que se unem formando esse lisossomo, essa vesícula digestiva gigante. Existe uma associação entre os canais de Kettyspé e o processo de capacitação dos espermatozoides? Não. Canais de Kettyspé são formados na hiperativação e capacitação é um outro processo. Ambos realmente acontecem no interior do útero, mas um processo não tem nada a ver com o outro. Portanto, essa está incorreta. A reação de zona ou reação cortical envolve alterações na zona pelústica. Correto, envolve formação de grumos isolados de ZP2 e união de ZP3 com ZP1, alterando a estrutura da zona pelústica e impedindo uma posterior fecundação. O óvulo pode ser distinguido do zigoto pela presença no primeiro de duas estruturas nucleares. Está correto, dentro do óvulo você tem dois pronúcleos, o masculino e o feminino. E no zigoto vai ocorrer a união desses dois pronúcleos pelo processo da cingamia ou cariogamia. A barreira mucosa presente na região do colo do útero é afetada pelos níveis dos hormônios sexuais femininos. É verdade. Esse tampão mucoso cervical depende do nível de estrógeno. Aumentos no nível de estrógeno vão torná-lo mais aquoso, enquanto níveis baixos de estrógeno vão torná-lo menos aquoso e mais, vamos dizer assim, grudento, fechando a entrada do colo do útero. Portanto, a alternativa incorreta é essa aqui. Existe uma associação entre os canais de cat-spé e o processo de capacitação dos espermatozóides. Próxima. Múltipla escolha também para vocês acharem a alternativa incorreta. A resposta errada, a resposta errada e que, portanto, deve ser indicada, já é a primeira aqui. Os grânulos intersticiais são lisossomos especializados, presentes nas proximidades da membrana plasmática dos gametos femininos. Não são grânulos intersticiais, são corticais. Portanto, a alternativa é incorreta. Vamos conferir as outras? A estrutura formada por filamentos condímeros de Zp2 e Zp3 associados com Zp1 é essencial para a ocorrência da reação ocrossômica. Isso mesmo. Essa estrutura é a zona pelúcida. É a ligação dos espermatozóides pela região do pescoço com Zp3 e, posteriormente, com Zp2. Zp2 é a liberação do conteúdo do ocrossômico, que permite com que ocorra a entrada dos espermatozóides no espaço perivitelino e a continuação do processo de fecundação. Correto. A reação de zona ocortical envolve alterações na zona pelúcida. Isso mesmo. Liberação do conteúdo dos grânulos corticais presentes nas proximidades da membrana plasmática do ovócito 2 vão alterar a estrutura da zona pelúcida. Por isso, esse processo é chamado de reação de zona, porque envolve a zona pelúcida, ou reação cortical, porque envolve os grânulos corticais. Os cílios presentes no interior do útero e das tubas facilitam a movimentação dos espermatozóides e dos ovócitos femininos. É verdade. Os dois grandes movimentos dos gametas no interior do sistema genital feminino dependem do movimento dos cílios, movimento ciliar, e também da contração muscular lisa do miométrio uterino. A batida da cauda dos espermatozóides vai ser importante, aparentemente, só no momento da fecundação. Os canais de Ketsper controlam os níveis de íons cálcio no interior dos espermatozóides. Isso mesmo. É a entrada de íons cálcio que vai fazer com que os espermatozóides sofram o processo de hiperativação. Esse processo envolve os canais de Ketsper, canais de cátion presentes nos espermatozóides. Portanto, a alternativa incorreta é a primeira. Os grânulos corticais são lisossomos especializados presentes nas proximidades da membrana plasmática dos gametas femininos.